Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da ZumbiTV, uma overdose de cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade, sou o Nerd de Serviço e hoje vamos falar de A Fera de Zideru, Frank Pé, uma edição da editora Aceita. E, meus amigos, que edição? Provavelmente tenho aqui na minha presença o livro do ano. Devo já dizer, sem problemas nenhums, que é o melhor livro da editora Aceita e isto é dizer muito porque Aceita tem publicado muita coisa boa, mas este está lá a um nível muito difícil de alcançar e arrisco-me a dizer que talvez seja das melhores obras já publicadas em Portugal. Ponto. Zideru, o argumentista, vocês já conhecem das obras Varões Felizes a serem publicadas em Portugal pela arte de autor. Mas antes de explicar as razões para eu fazer tais afirmações, do que é que trata este livro? Estes dois autores juntaram-se para criar uma versão mais realista da criatura, o Marsupilami, uma personagem criada por André Franklin, que é o criador de Spiru. Aliás, eu até tenho aqui alguns álbuns onde aparece o Marsupilami. Ele criou o Spiru e Fantasio. Aqui está o Marsupilami também. Este aqui já não tem. Ele, a certa altura, introduziu esta personagem como uma criatura marsupial amarela às manchas pretas com uma cauda enorme. Eu conheci esta personagem nos anos 90 através dos desenhos animados que passavam na RTP 2. A ideia por trás da criação deste livro é a seguinte. Imaginem que André, o criador de Fantasio, de Spiru e de Marsupilami, tinha realmente encontrado um esqueleto da criatura no jardim zoológico e isso seria um mistério por trás da origem daquela criatura. E isso inspirou André a criar o Marsupilami. Aqui é a tentativa, é o exercício deles criarem uma história realista, como se fosse inspirada em factos reais e que, em parte, justificam a origem desta criatura num museu ou num jardim zoológico da Bélgica que inspirou o autor. E tal como na história original onde ele apareceu, que foi, se não estou em erro, Os Ladrões de Marsupilami, acho que esse é o título original, que nessa história Marsupilami e em muitas outras é uma personagem secundária, mais tarde é que se torna a personagem principal. Nessa história o Marsupilami é um McGuffin. Aqui é a mesma coisa, porque a personagem principal é um miúdo chamado François. Um miúdo que o pai dele era um soldado alemão, quando a Bélgica estava a ser invadida e estava a ser controlada pela Alemanha nazi, a mãe dele envolveu-se de forma romântica com um soldado alemão, teve François e depois a guerra acabou e o pai voltou para a sua família. Como é óbvio, o miúdo sofre de bullying, a mãe é intitulada como uma rameira e eles são as personagens principais. O Marsupilami é apenas o fio condutor da história. A história é de partir o coração. François realmente é uma criança que sofre bastante, é uma criança pobre, que tem um grande coração e um grande amor por animais. Então a casa dele está rodeada de animais com problemas e com doenças, que ele está constantemente a tentar salvar. A pobre mãe trabalha com marisco no mercado e faz de tudo para conseguir sustentar o filho e os seus animais. Mas além de ser uma história sobre bullying, também é uma história sobre tráfico de animais. E é aqui que entra a fera, o Marsupilami, que ele é capturado numa floresta, é trazido para a Bélgica para ser exposto num jardim zoológico e acaba por fugir. Grande parte do livro nós não vemos na totalidade do Marsupilami. Só mais ou menos a meio do livro é que há a grande revelação. Isso teria grande impacto e grande choque, não fosse a personagem já estar aqui a ser mostrada na capa. Nesse caso eu teria optado por uma capa em que escondesse mais o físico e a anatomia da personagem para depois ter mais impacto dentro da história. Mas pronto, foi uma opção. Na minha opinião teria sido outra capa. De qualquer forma, a história é muito comovente e ao mesmo tempo às vezes violenta e assustadora. Principalmente no início, quando o barco atraca nas docas com a maior parte dos animais mortos e três humanos são atacados pelo Marsupilami, quase em estilo de filme de terror e que nós não sabemos muito bem o que é que aconteceu àqueles três humanos, àquelas três pessoas, o que é que o Marsupilami lhes fez. Deixando tudo muito no mistério, fez-me lembrar um bocadinho o início da série Stranger Things ou até o filme do ET. Se vocês repararem nas imagens, nós temos a numeração das páginas na lateral do livro e não na parte inferior. E isso fez-me questionar o porquê. Será uma opção estética ou tem há mais alguma coisa por trás disso? Na minha opinião, e tendo em conta o formato do livro que é um pouco mais quadrado, numa escala de um por um, eu acho que é para tornar a experiência mais cinemática. Eu observar o livro e observar as splash pages, sejam single ou duplas, temos uma narrativa não vertical, como é costume nas bandas desenhadas, mas mais horizontal, mais cinemática. E isso consegue-se aperceber logo no título, A Fera, que ocupa duas páginas, num formato quase 16 por 9. E a numeração na lateral das páginas ajuda a essa leitura. Nós temos tendência a que os nossos olhos andem muito mais da esquerda para a direita, como se estivéssemos a ver um filme, do que na vertical, da esquerda para a direita, de cima para baixo. E penso que essa é uma escolha muito inteligente por parte dos autores, fazer a narrativa fluir dessa forma, como se estivéssemos a ver um filme. Isso também é justificado pelos enquadramentos escolhidos, o jogo de sombras, está tudo brilhante. Meus amigos, isto é uma verdadeira obra de arte, em todo o seu esplendor, é obrigatório. Não há adjetivos suficientes para descrever esta obra. A única coisa negativa que eu tenho a dizer é que temos de esperar um bocadinho ainda pelo segundo volume. Sim, porque isto tem duas partes. Isto tem um arco, que é a apresentação do Marcio Pilami, e a amizade que ele tem com o François. Olá pessoal, estava aqui a editar o episódio da Fera e reparei que me esqueci de dar uma informação muito importante. Este livro em português é diferente do original, porque tem mais oito páginas extra, com esboços, estudos de composição, estudos de personagem. Ok? Continuar na edição e continuar com o episódio. Mas depois temos um segundo arco, que irá sair, não sabemos ainda bem quando, mas que nos deixa muito nas expectativas. A encadernação, a escolha do papel, a gramagem, tudo aqui é perfeito, ou quase perfeito. Que incrível! Parabéns à aceita, parabéns aos autores. Pessoal, já sabem, somos criadores de conteúdo independentes, subscrevam-nos nas redes sociais, e subscrevam o canal, carreguem no sininho, para não perderem as nossas lives. Já sabem, bons jogos, bons filmes, boas leituras. Até à próxima!